Boas tardes, olá, eu chamo-me José Vieira, sou administrador de uma pequena unidade industrial de fabrico de lápis que opera em Portugal há mais de 100 anos e eu hoje queria vir aqui e falar-vos não de lápis, mas da razão pela qual vocês andam na escola. Imaginem esta coisa, imaginem que o conhecimento é uma coisa física, ok? Palpável, manipulável, algo que pode ser transportado, que pode ser levado para outro sítio. E agora façam um exercício de imaginação que é este. Pensem na música, nas notas musicais, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pensem no alfabeto, 26 letras com as quais se conseguem construir. Com todas as palavras que estão no dicionário e com as palavras, todos os textos que existem no mundo. Pensem nas cores primárias, mais o preto, mais o branco. E se vocês pensarem nessas coisas aí, vocês vão ver uma coisa que é esta. Todo o conhecimento pode ser adicionado, transformado. E quando nós juntamos um conhecimento com outro conhecimento, nós produzimos um novo conhecimento. Imaginem esta coisa. Eu tenho um conhecimento, pego um outro conhecimento, juntos como se fosse uma peça de Lego e criei um novo conhecimento. Ok? A razão de vocês andarem na escola é aprenderem conhecimentos fundamentais daquilo que nos define enquanto humanidade. A matemática, a química, a física, a geografia, a história, o inglês, o português, a economia, a astronomia, seja lá aquilo que vocês estejam a aprender, pode e deve ser manipulado e transformado. Infelizmente, nós vivemos num mundo que é uma porcaria. Ok? Os políticos vão presos, os banqueiros vão presos, os administradores vão presos, os tipos de qualquer organismo acabam invariavelmente em situações muito negativas. E conclusão, se vocês forem para a escola, como monos, aprender as coisas para repetir, aquilo que vai acontecer é que daqui a 100 anos nós vamos continuar na mesma coisa. Vocês andam na escola porque nós precisamos que vocês sejam capazes de mudar coisas. Quando eu junto duas coisas diferentes, eu crio uma oportunidade. Se vocês forem para a escola, como quem vai para Ai que Seca, aquilo que vai acontecer, infelizmente, é que vocês vão reproduzir os mesmos erros que temos vindo a assistir. Por isso, esta era a minha mensagem, acho que acabei dentro de tempo, vão para a escola, aprendam, exprimam os professores, sacam-lhes o conhecimento de tudo, tudo, saquem tudo. E quando tiverem isso, olhem para ele de uma forma crítica, criativa e construam algo positivo. Está bem? Obrigado.